E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Município de Altinho realizou um concurso público para a Guarda Municipal, colocou na ampla concorrência as vagas, não reservando as vagas para as mulheres, mas na lei municipal diz que 20% da corporação, que tem que ser no mínimo 0,1 décimo da população, a população cerca de 23 mil habitantes, portanto cerca de 23 guardas. 20% colocaram cerca de 5 guardas municipais do sexo feminino, mas no edital, na ampla concorrência, não estavam as vagas para o sexo masculino ou para o sexo feminino, estavam todos juntos. Aí foram chamados para fazer o curso de formação e os homens que estavam à frente nos primeiros 21 lugares, foram preteridos por candidatas do sexo feminino, que estavam muito atrás, mas foram alçadas lá para frente, por conta da porcentagem prevista na lei. Então olha só, quem prestou o concurso público, prestou na ampla concorrência, passou dentro do número de vagas que seria chamado, mas por conta do cumprimento da lei municipal, aquelas mulheres que estavam mais distantes foram alçadas às colocações mais à frente para que se cumprisse a lei municipal. Qual que é o problema disso? A lei municipal deve ser cumprida? Claro. É interessante? Obviamente, pois nós precisamos das mulheres. Mas o problema do edital criou uma expectativa em relação aos guardas municipais, aos candidatos que passaram, fossem eles o sexo masculino ou feminino. Então, o edital criou essa expectativa, continuou desta forma até no curso de formação e só na hora da contratação que isso foi realizado. No meu ponto de vista, pelo edital que faz regra, que faz a lei do concurso público, é necessário que se chame todos na ordem da classificação e que nós tenhamos a porcentagem respeitada, mas em um novo edital. Então, esse edital deve ser cumprido de acordo com o que foi estabelecido e as mulheres que estavam mais atrás, não seria justo com quem emprestou na ampla concorrência e não sabia dessa regra, colocá-las na frente. Então, deveria ser empossados primeiro os candidatos deste concurso e depois, ao longo do tempo, preencher as vagas dos 20% com um novo edital. Pois você prestou o concurso público com base naquele edital. Então, eu até digo, todos que entraram, com certeza, as mulheres, talvez, vendo esse vídeo, fiquem chateadas, mas é uma questão de justiça com os candidatos que prestaram na ampla concorrência. Tenho certeza que são muito importantes, mas é necessário ter cuidado, pois quem emprestou e, de repente, deixou o seu emprego, acreditando que seria empressado dentro das vagas, fez o curso de formação e ficou de fora, com certeza se fiou no edital e não foi cumprido. Espero que esses candidatos ingressem com mandado de segurança e consigam ingressar na corporação. Ou então, que a Prefeitura, percebendo este erro, contrate muito mais guardas, pois é só o mínimo de 0,1% a 10%. Espero ver logo essa situação resolvida e conto com vocês da cidade para levar este vídeo até os vereadores e que essa injustiça seja corrigida. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos juntos!